A pergunta que eu deixo é a seguinte, qual é o mito relacionado com o mar que mais gostaria de ver desconstruído? O mito que eu gostaria de ver destruído é a divisão que os portugueses fazem entre peixes nobres e peixes não nobres. Quando nós temos em Portugal, do ponto de vista estatístico, cerca de quase 200 espécies descarregadas em loja, que sentido é que faz dividirmos o peixe desta forma? O mar é tão rico. Sabemos que há espécies que estão em sobrepesca e sabemos que há espécies que hoje podem ser muito bem trabalhadas pelos cozinheiros portugueses. Não faz sentido nenhum dizermos que um chavo não tem tanto valor quanto tem um imperador ou quanto tem um repau. Para mim não faz sentido nada disto. Portanto, os cozinheiros portugueses devem dar alguma forma a fazer o esforço para educar a sociedade nesse sentido. E agora o que eu vou fazer é lançar o meu desafio, que é vivemos num país, nós portugueses, somos os maiores comilões de peixe da Europa. Faz algum sentido em Portugal, no sistema do ensino secundário, não houver uma disciplina sobre peixe, sobre o mar.